Olha gente, essa aqui é a escada rolante O pessoal que desce lá da praça de alimentação No Parti Poranga, desceu a escada rolante Vai dar de frente aqui A Magde Shoes Loja de calçados masculinos Essa loja é fantástica Sempre tem muita novidade A vitrina é incrível Ainda está valendo a promoção da cesta Com produtos para os homens e para as mulheres Daqui a pouco a gente vai contar mais detalhes Vamos entrar na loja logo com o Márcio Tudo bom Márcio? Bem Davi, excelente semana para todos Beleza, me diz o seguinte O que você separou para a gente mostrar essa semana? Esses daqui chegaram para a gente, coleção nova Os sneakers, né? Ferracine, todo ele em elástico Super leve Posso falar, nem precisa colocar no pé Mas assim, mostrando o jeito que você está mostrando Já dá para perceber que ele é muito confortável Muito confortável Eu também tenho um outro modelo aqui Sistema Easy de elástico, mais casual Sola toda em borracha Antiderrapante, palmilha super confortável Todo ele em couro É não vacilar e correr para cá É isso mesmo Ô Guilherme, você está bem meu querido? Fala Davi, tudo bem? Boa semana para a gente Boa Vou mostrar aqui o que chegou ontem para a gente Reposição Sandália da pegada Dois velcros Bem ajustável Bem ajustável Ele é tanto chinelo quanto sandália Você reverte a tira para a frente Olha que chupo E vira chinelo Boa Confortável com o sistema de amortecedor embaixo E o chinelo Também com o mesmo sistema Em couro Aqui essa parte em tecido Para não machucar o meio dos dedos Bacana, né? Tem boa reposição também Reposição na magnitude Gente, eu sei que a palma geral Rapidamente Só para vocês entenderem E tem muita coisa para você ficar bem calçado Detalhe, hein? Estamos no meio aí Do mês de junho Quase chegando em julho Daqui a pouco é férias Muita gente está se programando para viajar Vá viajar bem calçado Vindo aqui na MagiTools Sandália, chinelo, bota, sapateiros Sapato social, tudo Cinto, meia, tem tudo Isso aí E outra, está valendo ainda a promoção lá da sexta? Até dia 29 de junho Está valendo a promoção da sexta Nas compras acima de R$150 Boa São produtos para os homens e mulheres Homens e mulheres E lembrando, Davi Que a gente faz o sistema de delivery Só ligar que a gente entrega Delivery é fantástico Funciona muito Se você não puder vir até a MagiTools A MagiTools vai até você Partiu por ano da primeiro piso Loja 219 É só vir para cá e seja feliz Isso aí Divide até quantas vezes? Seis vezes sem juros Então vem É a MagiTools